Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer o número 7. Vamos ter que espremer bastante essas florzinhas para caberem todas aqui. Na última atividade já foi um pouquinho difícil colar, não foi? Mas a gente vai dar um jeitinho. Vamos começar? Já coloquem o nome. E a data. Pronto! Agora vamos contar 7 florzinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu já tenho aqui 7 florzinhas. Eu vou recortar essas. Embora a gente ainda tenha mais florzinhas, eu vou usar essa. Você pode usar qual você quiser. Tudo bem? Então vamos lá. Cortem a de vocês aí que eu já vou cortar na minha aqui. Então vamos lá. Separem todas elas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete florzinhas. Vamos colar essas florzinhas? E eu vou começar pelo meio. Vai ficar mais fácil para a gente colocar as outras depois. Eita, saiu um monte de cola aqui. Pronto. Uma. Duas. Três. Eita, estou derrubando tudo. Cuidado aí, hein? Quatro. Três. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Eu consegui colocar sete florzinhas. Ficou muito bonito, não ficou? Está cada vez maior essa quantidade de florzinhas, não é verdade? Mas está ficando muito bonito. Um beijo para vocês. Nós vamos voltar para colar o número oito. Colar oito florzinhas no próximo vasinho. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. 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 Obrigado.